Você já reparou que em todo filme de tragédia tem um cientista ignorado logo no início? Na vida real é igualzinho. Esse apagão, por exemplo, não foi falta de avisar, né? A gente bem que avisou. Não vende, não privatiza que vai dar merda. Verdade ou mentira? Olha essa matéria aqui, ó. Privatização da Eletrobras não ajuda a economia e ainda pode causar apagão no país. A matéria é de outubro de 2019. A Eletrobras ainda era majoritariamente do governo. Mas desde os tempos do Temer estavam tentando privatizar. Aí o Paulo Guedes chegou, socou a bota, né? Vendeu na bacia das almas. Para quem comprou foi negócio de mãe para filho, sabe? O governo era dono de 72% das ações da empresa, então mandava em tudo. Aí o Bolsonaro vendeu 29%, sobraram 43% das ações. Ainda é o maior acionista, mas como ele tem menos de 50%, não manda mais em nada. Além disso, o governo só ficou com 8% dos votos no conselho. Sim, o dono de 43% da empresa só tem 8% dos votos. Não consegue aprovar nem decidir nada. Não consegue mandar em absolutamente nada. E quem manda? Os sócios privados. Todos eles têm menos ações que o governo, mas mandam mais. Você entendeu agora a loucura que foi o negócio que o Paulo Guedes fez? Desde que o governo vendeu as ações, já teve dois programas de demissão voluntária. A Eletrobras já programou 4 mil demissões, de um total de 10 mil funcionários, mais ou menos. Você acha que uma quantidade de demissões dessa não vai impactar o serviço prestado? Tanto impacta que agora em julho o Ministério das Minas e Energia mandou uma carta para a empresa, pedindo para ela parar com as demissões, porque isso gera risco na prestação de serviço, no fornecimento de energia. Agora em julho, gente, sabe qual foi a resposta? Nenhuma. A empresa ignorou o Ministério. E agora o que a gente tem? Um recorde. Nunca antes na história desse país se demorou tanto para a gente saber exatamente o que provocou um apagão que atingiu quase o Brasil inteiro. Toda vez que a gente teve apagão no passado, a informação veio sempre imediatamente. Agora não vem mais. Aí vira uma guerra, né? Tem suspeita de sabotagem, de falha humana, a Polícia Federal vai investigar. E tudo isso por quê? Porque ninguém teve a capacidade de dizer, olha, o problema foi exatamente esse aqui. Até disseram que foi lá no Ceará, sem dar muito detalhe. Também disseram que teve um segundo problema que não foi detectado ainda. Até agora, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, às 10 da manhã, mais de 24 horas depois do apagão, a gente ainda não sabe o que provocou aquilo. Quando a Janja lembrou que a Eletrobras foi privatizada no ano passado, ela foi detonada por muita gente nas redes sociais. Mas a maioria nem sabe que ela trabalhou anos na Eletrobras, na área de comunicação, que ela conhece a empresa muito, muito bem. O tweet dela não foi só uma opinião dada por uma primeira dama. Ela fala do alto de quem trabalhou na diretoria e saiu de lá faz pouquíssimo tempo. E por que o governo, então, não toma de volta e resolve isso? Primeiro, porque não é tão simples assim. Reestatizar exige aprovação na Câmara. Só que, para isso, tem que convencer os deputados. A maioria não é favorável a reestatizar a Eletrobras. O governo está tentando agora reequilibrar, pelo menos, o número de votos que ele tem no Conselho, para conseguir influenciar um pouco o que seja na gestão da empresa. Tem uma ação no STF pedindo para que o governo, que tem 43% das ações, também tenha 43% dos votos, o que é justo. O processo ainda não foi julgado. Mais uma consequência de privatizar setores estratégicos para o país, como é o setor de energia. Quando uma empresa é estratégica e é estatal, ela tem que se equilibrar entre dar lucro e colaborar com a melhora de vida da população, gerar emprego, gerar renda, prestar o serviço. Mas, quando essa empresa é privada, ela só tem um objetivo, o lucro. Agora, nessa conversinha de que privatizar tudo é bom, cai quem quer, né? Porque, como eu disse desde o começo do vídeo, falta de aviso não foi.